Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre um assunto que deixa muita mamãe, muita família de cabelo em pé, a cólica do bebê ou as cólicas do bebê. Então eu queria falar para vocês um pouco sobre esse assunto, porque normalmente a gente associa muito a cólica do bebê à alimentação materna. Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto é nem sempre a cólica do bebê está diretamente relacionada a algo que a mãe comeu. Calma que vocês vão me entender. Primeiro, cólica do bebê é algo que a gente ainda não tem uma certeza absoluta do que realmente causa. Então existem algumas hipóteses, por exemplo, a hipótese da necessidade de continuidade na maturação da criança, do organismo mesmo da criança. Muitos autores chamam até os três primeiros meses de vida de esterogestação, ou seja, é como se a mamãe precisasse gestar por cerca de um ano para esse bebê estar de fato preparado para nascer, mas como o corpo da mulher não tem uma estrutura que suporte esses 12 meses, então o bebê nasce ao longo de nove meses, 40, 41, às vezes um pouquinho mais, semanas, e aí quando ele nasce ele precisa de um tempo mais para amadurecer. Como o desenvolvimento humano, o amadurecimento humano é céfalo caudal, a gente começa a amadurecer mesmo da parte cerebral, cefálica, da cabeça do bebê, tanto é que o bebê já maiorzinho, ele começa primeiro a sustentar o pescocinho para lá, depois ele ainda tinha acertar, ainda tinha aí andar. Então seria diferente em relação à parte interna do nosso corpo, ou seja, o bebê vai amadurecendo, nasce, enfim, mas esse intestino que está um pouquinho mais abaixo, ele demora um tempo maior para se desenvolver, amadurecer e isso pode trazer um desconforto do bebê. Essa é uma das hipóteses. Outra questão que tem sido muito avaliada na ciência em relação a cólicas do bebê é a composição da microbiota intestinal dessa criança. Então quando a gente nasce, na verdade, desde a gestação, a gente tem dentro do nosso corpo milhões, milhões, trilhões de micro-organismos, então essa colonização começa no período intrauterino, ainda de uma forma mais discreta, hoje a ciência estuda exatamente isso, porque até um tempo atrás a gente achava que o corpo do bebê dentro do útero, ele era totalmente estéreo, que o útero era um ambiente completamente estéreo para essa criança, mas hoje a gente sabe que não, que esse contato com as bactérias maternas já começa no período intrauterino. Várias coisas vão interferir na formação da microbiota intestinal do bebê. Como essa mãe estava na gestação, como ela se alimentou, como era o estilo de vida dela, se ela tinha, por exemplo, um foco infeccioso no dente, por isso a gente recomenda que toda gestante, que toda mulher antes de engravidar vá ao seu dentista, faça um check-up odontológico, é super importante. Como essa mulher se alimenta, você come mais alimentos ricos em açúcar, de baixa qualidade nutricional, ou não, se tem uma alimentação muito nutritiva e funcional, tudo isso interfere na composição do microbiota, da microbiota ou do microbioma do organismo dessa mulher e com a interação no organismo da criança. Então a gente falou nesse vídeo sobre dois componentes que podem ter relação com a cólica do bebê, tanto a questão só da maturação dele mesmo, quanto a questão da microbiota intestinal. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse vídeo é para o fato de que muitas vezes, mesmo a gente fazendo tudo muito corretamente, esse bebê pode ter cólica sim, por uma questão de maturação, e a gente vai falar mais sobre isso em próximos vídeos aqui no meu canal do YouTube, mas também pela composição da microbiota e que para essa mulher ter uma microbiota muito saudável, ela precisa estar saudável na gestação. Então cuidar da alimentação, suplementar se for necessário, por isso a importância do nutricionista materno-infantil te acompanhando junto com o seu obstetra, de preferência junto com o seu ginecologista antes de engravidar e toda a diversidade do que ela faz. Então se ela suplementa com probiótico, se ela precisou tomar um medicamento, então a dica é não tome medicamento na gestação sem a orientação e sem a prescrição do seu médico, porque muitas pessoas têm o hábito de se automedicar e isso não é positivo em nenhuma fase das nossas vidas, mas principalmente na gestação, porque todo o estilo de vida, inclusive o estresse, a saúde emocional, espiritual, tudo isso interfere no nosso corpo e tem repercussão na nossa microbiota intestinal e pode ter repercussão na microbiota do nosso bebê também. E isso pode culminar em mais cólicas ou não. Isso é tudo sobre cólicas? Não, tem muita coisa sobre cólicas. Será que o que a mãe come pode influenciar esse bebê a ter cólicas ou não? Acho que sim. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo, então já compartilha esse vídeo nos seus canais, nas suas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e aguarde que a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo vídeo. E aí